A paz do Senhor, povo de Deus! Estamos iniciando mais um Enxamas para as Nações, Marcos e Rogério por aqui. E nós estamos gravando uma série de vídeos, 7 chaves para viver o sobrenatural de Deus este ano. E esse vídeo agora é a última chave. Você que não assistiu, vá lá no YouTube, estão todas lá. Você vai poder acompanhar uma por uma. E antes de começar a última chave dessa série, você que não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe aí seu joinha, seu like. Comente a parte do vídeo que você mais gostou. Quanto mais você comenta, mais o YouTube vai divulgar. Deixe uma opção para a gente estar falando sobre algum assunto. Amém? E a última chave, todas elas baseadas em um só verso. No verso 62, do Salmo 119. Salmo 119, verso 62. Que está escrito assim. A meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízo. Sétima e última chave. Juízo. O que são os juízos de Deus? São as decisões de Deus. É o que Deus decidiu. É o que Deus falou. É aquilo que não vai mudar. Então, os juízos são decisões. E se eu quero viver um ano de sobrenatural de Deus na minha vida, eu preciso pegar para mim o que Deus já decidiu. Não é eu procurar decidir algo e perguntar se Deus aprova. Não é eu fazer os meus projetos e pedir para Deus abençoar. Não é eu traçar os meus caminhos e pedir para Deus abençoar os meus caminhos. Não. É eu abrir mão dos meus caminhos para viver os caminhos de Deus. Que ele já decidiu. Porque os caminhos deles são mais altos. São maiores. Os pensamentos deles são mais altos. Quando Adão e Eva estão no Éden, lá Deus decide tudo. Reino de Deus é onde é o reinado absoluto de Deus. Onde é Deus quem decide tudo. E eu voluntariamente me disponho a lhe obedecer e lhe honrar. Então, você, se quiser viver o sobrenatural de Deus, viva o que Deus já decidiu. Não queira você decidir. Não queira você ter a última palavra. Talvez você esteja tomando decisão para casar. Deixa Deus decidir. Muita gente não quer que Deus decida porque já sabe a resposta de Deus. Não é você querer fazer na terra e querer que o céu aprove. É você buscar do céu e trazer para a terra. Não é levar da terra para o céu. É buscar do céu para a terra. É buscar as decisões divinas. Jesus falou da oração assim, ó. Seja feita na terra a tua vontade que já foi estabelecida no céu. Decidida no céu. Existe uma vontade soberana estabelecida no céu. Decidida no céu. E Deus quer que nós venha trazer essa vontade para a terra. Não adianta querer viver o sobrenatural de Deus fazendo a sua vontade, tomando as suas decisões, ser o dono do seu nariz, dizendo que ninguém manda em você, que você não serve a ninguém. Não. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para amar. Deus já decidiu. E você voluntariamente vai passar por isso. Deus falou assim para Paulo, eu decidi, Paulo. Você vai padecer pelo meu nome. Deus falou para Jeremias, eu decidi, Jeremias. Antes de você nascer, eu te separei, te santifiquei e te dei as nações do profeta. E a decidi. Deus havia decidido para Jesus que ele tinha que morrer na cruz. Havia uma cruz no coração de Deus e Jesus provou essa cruz. Decisão de Deus. É tanto que Jesus falou assim, ó, passa de mim esse cálice. Mas não seja a minha decisão, a minha vontade. Seja a tua decisão e a tua vontade. Você tem coragem de pedir para Deus decidir tudo na sua vida? É por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus decidia tudo. Davi não fazia nada sem buscar a decisão de Deus. Sem buscar a orientação do céu. E Deus falava, vai Davi, eu sou contigo. Um dia Deus falou, vai, eu sou contigo. Ele venceu os filisteus. No outro dia os filisteus vieram dele e foi orar a Deus. Ele falou, não vai por aí. Vai em volta. E quando você ouve um barulho, saiba que eu cheguei. E aí você vai vencer. Muita gente vence a primeira batalha. E na segunda não vai buscar uma decisão divina. Depende das estratégias humanas. Depende da orientação que recebeu de alguém. Não depende do céu. Você precisa ser mais dependente de Deus para tudo. Deixa Deus decidir. Deixa Deus decidir o que você vai pregar. Deixa Deus decidir o que você vai cantar. Deixa Deus decidir aonde você vai dirigir a igreja. Aonde você vai morar. Aonde você vai trabalhar. Com quem você vai casar. Deixa Deus decidir. Deixa Deus decidir. Onde você vai fazer o que você tem que fazer. Onde você vai estar. Onde você tem que estar. Porque é o juízo dele. A decisão dele. Por isso que o salmista fala. Meia noite me levantarei para te louvar pelas tuas justas decisões. Pelas tuas justas juízos. Por aquilo que você já decidiu para mim. Porque ele é pai. E um pai enxerga mais longe que o filho. Ele é pai. Tem mais experiência que filho. Ele é pai. Sabe o que é melhor para o filho. Ele é pai. E sabe que o que ele decidir. Vai fazer o filho ir mais longe. Você precisa aceitar as decisões de Deus. Talvez você está fazendo algo que não é de Deus. Deus não decidiu isso para você. Deus não decidiu você estar aí cabisbaixo. Morou para o choro. Depressivo. O que Deus decidiu para você? Viva o que Deus decidiu para você. Viva os juízos de Deus. Por isso que ele fala. Meia noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Tuas justas decisões. O que o Senhor decidir. Eu estou aqui. Se o Senhor falar vai. Eu vou. Se o Senhor falar fica. Eu fico. Se o Senhor falar faz. Eu faço. Se o Senhor falar não faz. Eu não faço. Porque o que o Senhor decidir para mim. É o que eu vou viver. Porque o teu propósito é eterno. Amém? Fica com essa palavra. Pegue essas chaves aí. Coloque elas em prática na sua vida. E você vai ver o sobrenatural de Deus esse ano. Essa última chave. Os juízos de Deus. As decisões divinas. É o melhor de Deus para a sua vida. E até a próxima. E não se esqueça. Você nasceu para estar em chamas para as nações. E não se esqueça. 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 Obrigado.